Estamos aqui com o governador Rodrigo Ruelemberg. Governador, como é que foi a reunião com o Renan hoje para tratar de dívidas com os estados de União? Foi uma reunião muito positiva com o presidente do Senado, com os líderes do Senado e com a senadora Marta Suplicy, que é relatora de um projeto de lei que altera os limites do Simples. A nova versão apresentada pela senadora atende a maioria dos governadores. No nosso entendimento, caminha numa direção correta de retomada do desenvolvimento, da retomada dos empregos. E grande parte dos empregos no nosso país são gerados na micro e na pequena empresa. Mas como nós temos uma realidade muito diversa no país, nós solicitamos o prazo até segunda-feira para que todos os governadores, junto com o seu secretário de fazenda, possam examinar a proposta e dar um parecer definitivo para que o Senado possa apreciar e votar a matéria na próxima terça-feira. A expectativa do senhor é positiva? O senhor acha que vai avançar? A expectativa é muito positiva. Numa avaliação preliminar feita pelo nosso secretário da fazenda, a medida é benéfica para os estados e, sobretudo, é benéfica para a economia, porque pode induzir uma retomada do desenvolvimento, que é a nossa maior preocupação nesse momento. Obrigado.